Abertura Abertura Há um encontro dentro de nós Que um dia tem que acontecer Em algum lugar Eu vou te esperar pra te ver Diz pra mim se és feliz Que também vou te dizer Não tem solução O meu coração só quer você Anda Aquários Você que um dia Me trouxe alegria e me fez sonhar Mostrou o amor A gente se amou Que bom te encontrar Mil beijos trocamos Palavras juramos Não se deixar Era você e eu Mas um dia o adeus Veio nos separar Há um encontro dentro de nós Que um dia tem que acontecer Em algum lugar Eu vou te esperar pra te ver Diz pra mim se és feliz Que também vou te dizer Não tem solução O meu coração só quer você Há um encontro dentro de nós Há um encontro dentro de nós Que um dia tem que acontecer Em algum lugar Eu vou te esperar pra te ver Diz pra mim se és feliz Que também vou te dizer Não tem solução O meu coração só quer você Há um encontro dentro de nós Que um dia tem que acontecer Em algum lugar Eu vou te esperar pra te ver Eu vou te esperar pra te ver Eu vou te esperar pra te ver